Caramba, mas tá bonito, hein? Ui, cortou o cabelo? Quero cortar o seu cara também pra ver se fica bonito igual, hein? Seu cocô! Brincadeira, eu tô irritado hoje, meu coração não tá normal não, eu tô muito... Ai! Brincadeira de novo, mano, caiu nessa, né? Hoje eu subi um negócio aqui, sabe? Que negócio que sobe aqui, se dá vontade de gorfarça, fica... Mas é porque eu vim me aventurando em um universo que é perverso, gente. Ele mexe com a gente, mexe com a nossa cabecinha. A gente fica lelezinho da cuca mesmo, hein? Puxa vida! Hoje, mais uma vez, a gente vai se aventurar no mundo do hétero top. Olha esse shape aqui, irmão. Caramba, topzera mesmo esses héteros, né? Eles tão ali pra mostrar toda a sua sexualidade, todo o seu carisma sedutor, sabe? Tão ali pra mexer com a gente mesmo. Faz tempo que a gente não vê uma vergonhazinha alheia, né? Coloca o seu fone aí e bora, mano, que eu tô à beira da loucura já. Vamos ver esses héteros top aqui, fazer uns comentariozinhos em cima. Caramba, que vídeo que é esse, velho? O cara tá sendo preso ali, ó. Tá escrito aqui, ó. Bob, fui preso para salvar a sua vida. O cara podia ser preso de roupa, mas ele foi preso pelado para salvar a minha vida. O que será que eu tava fazendo que eu tava pelado? Meio estranho, assim. Provavelmente outro policial que tava do lado desse aqui que tava fazendo a apreensão, tá meio nervoso, assim, falando ao Claudio. Ele tá paquerando, Claudio. Claudio, eu acho que eu sou gay. Eu não sei porquê com os caras héteros, assim. Eu sou forte! Eles precisam mostrar tanto, assim, mano. Eles gostam tanto de mostrar pra gente que eles são marombas. Os caras fortes com autoestima, lá, ó. E o problema, mano, é que depois que esse cara fez esse vídeo aqui, começou muita gente a fazer. Se liga, o arco inimigo, o Leandriolo. Ah, não. De novo ele, mano. Não, eu tenho memórias da guerra. O Leandriolo, mano. Sai, velho! Leandriolo está sendo preso na nossa frente por salvar a nossa vida, mas do nada ele começa a fazer movimentos estranhos. processos policiais aí, que eu acho que isso aí é proibido. O cara começa a olhar pra baixo, assim, ó. Le, eu só vim te prender. Pare, Le, pare de morder a boca para mim. Não! Por favor, aceite, Le. Realmente, esse vídeo aqui ficou estranho. Gente, sou só eu? Pensou besteira? Minha mente é muito poluída mesmo. Preciso melhorar minha mente, né, gente? Os caras aqui, pov, dei para salvar sua vida. Que isso, gente? Pelo amor de Deus, mano. Achei interessante, Le. Gostei. O cara dá uma queixada na parede pelo gosto do entretenimento brasileiro. Você está preso. Amor? Amor, cara. Por que seu amigo policial está pelado enquanto estou sendo preso? O que significa esse olhar, tá ligado? Que merda de olhar era esse, velho? Eu entendi que ele está olhando para a suposta namorada dele, mas por que ele faria isso enquanto está sendo preso? Eu não sei por que os caras querem pagar de gostosão, mas engraçado. Eu imagino esses caras fazendo esse vídeo. Fiquei assim, ó. Eu traio na unidade, o Nairo. Juro. Mas o mais da hora de todos nessa trend foi esse aqui que eu encontrei. Desculpa, eu perdi, tá bom? Eu sou um cara sério, eu rio pouco aqui, mas não dá, velho. Eu me pegou desprevenido. Eu estava procurando os vídeos dos caras e eu caí nisso aqui e falei, caramba, me deliciei. Puro entretenimento brasileiro, mano. Acabou, né? Às vezes a gente cai numa coisa boa assim e não percebe. Ah, ela vai fazer a prank de quebrar o pescoço, mano. Bianca, Bianca! Oi! Me ajuda a estrar o pescoço aqui, por favor. Nossa, mano, que dor do caramba. Gira o pacote para o seu lado, para esse lado aqui. Realismo! Realismo! Bianca, venha cá. Ajuda a estrar no meu pescoço. Ignora esse celular com essa puta dessa luz aqui, Bianca, na nossa frente. Vai, estraga no meu pescoço. Ai, 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 ai. Aí a Bianca... Nossa! Ai! Isso aqui não tinha que estar aqui, tinha que estar no Oscar. Como que Hollywood está perdendo isso? Pega o Leonardo DiCaprio assim, ó, um gospe na cara dele, assim, ó. Esse cara faz isso, mano. Esse aqui não é biscoitando, né, fazendo nada desse tipo, assim. Então, passou. A atuação foi muito boa, então, por isso que passa. O homens lusos andando para frente. Que isso, mano. Cara, você vê aqui, mano, que realmente foi um vídeo bem treinado. As moças dublaram, principalmente a de preto ali, dublou perfeitamente a música. Parecia até que era a voz dela cantando, né? Se a gente não sabe que é um outro cantor, a gente achava que era ela aqui. Eu fiquei cego, mano. Cara, o que aconteceu? Qual que é o motivo desse vídeo? O cara chega... Moça, eu preciso fazer um vídeo com você. Suba nas minhas costas, depois eu explico. Porque eu acho que ele realmente não explicou pra mim. Ele não sabe dublar o bagulho. Olha isso aqui, velho, como é que começa. Meu Deus do céu, meu irmão. Que merda é essa amarela saindo da boca dele? Pelo visto, vemos que Bob Esponja teve uma noite boa hoje, hein, galera? Cata a pimba, hein, mano? As gatinhas preparadas? O que aconteceu na minha frente? Mas não é possível que isso aqui é real, não, mano. Esse cara pode estar de meme. Do nada, o cara virou aquela aranha da animação lá. O que aconteceu, velho? Mulheres, parem. Eu sei que agora as mulheres estão... Ai, estou louca da cabeça. Não, é muita sedução. Eu sei. Pare agora e acalme seu coração. Esse homem pode ser de todas. Olha as mulheres me atropelando aqui, tentando passar por cima de mim para conseguir esse homem. Calma, mulherada. O cara aqui. Mas, Bob Esponja, com certeza vai ficar com você também. Muito sexy, mano. Inclusive, preferia a versão monossíria, sabe? Monossíria, assim, dá um negocinho na gente. O que aconteceu? Eu aplaudo. Acabacinho. O que é o vlog, velho? Dá uma sarrada para frente e acaba. Pronto, é isso, né, novinha? Já te mostrei tudo o que eu tenho aqui. Agora é com você. A diversão está garantida, galera. Bora, gente. Vamos junto comigo. Entre no trem. Os hétero top aqui, mano. Hum. Adoro o seu travesseiro. Morde ele para mim. Ver morder. Não. Não. O cara mandou um sorrisinho. Parece que está abrindo uma garrafa. Não, velho. Por que o cara chega a esse ponto de morder o travesseiro, velho? Vou fazer um vídeo aqui mordendo o travesseiro para ela ver aqui. Caramba. Ela vai gostar. Nossa, que raiva, mano. Na hora que ele dá o primeiro serinho no travesseiro, ele olha para frente e fala. Mano, o que eu estou fazendo? Eu acho que passa na cabeça dele por um segundo, assim. Fala. Será que isso realmente vale a pena? Eu não sei. Mas vai, né? Isso aqui muita gente fez. Eu tenho certeza que você está rindo agora. Falando. Ai, credo. Posta esse cara, velho. Com morder no travesseiro. Você beijava o seu travesseiro também para treinar? Sua mãozinha, como é que está aí? Aí ficava no banho lá. Nossa, mãozinha. Deixa eu treinar aqui. É, você acha que eu não sei, não? Eu estava no seu banheiro também, eu vi. Você recebe notes do nada, assim, sem pedir. Se sim, o que você acha disso? Não, que é isso aqui eu quero ver. Sim. Taia. Mandando paio para ele, o cara não gostou, mano. Comentário. Lindo, você tem meu respeito. Mulher de verdade tem algo mais interessante a mostrar. O sorriso e o olhar. Aí chega um outro vídeo. Você prefere sorriso ou bunda? Os caras. Os dois. É, né? Se tivesse uma bunda sorrindo para mim, aí eu estaria completo. Mas como não existe isso... Hum, tristeza. Meu sonho é subir na vida. Mas subindo em você já está de bom tamanho. Acho que a visão seria essa. O cara deu um tapa nas tetas da mina. Ta matando a mina, velho. Seria essa a visão, mano? Essas caras aqui? Mas eu acho que esse cara está meio triste, viu? Eu não vou mentir, não. Ele está fazendo um bagulho e bate uma depressão que ele olha para o lado aqui. E aí ele continua. Boas caretas aí, mano. Realmente, agora qualquer pessoa quer estar em cima dele, mano. Eu não consigo enxergar isso. Depois do tapão na tuita que ele dá. É um negócio surreal. Eu fico imaginando o cara fazendo um vídeo com o celular, assim. Estar em cima de mim, aqui, ó. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Mas muito bom esse cara que a gente achou aqui. Estou feliz. Nesse vídeo eu achei que eu ia ficar puto. Não vou mentir. Você viu no começo? Eu fiquei com o coração fechado. Nervoso, irritado. Mas agora eu estou calmo. Virei o novo Buda aqui. Eu estou muito tranquilo agora. Estou até feliz, gente. As coisas mudam. Tá bom, vamos para o próximo cara, mano. Que agora eu estou começando a ficar triste novamente, velho. Eu não queria isso para a minha vida. Qual era a intenção? Minha linguinha. Ainda bem que a gente pôde ver essa baita linguinha dele. Eu não conseguiria dormir hoje sem ver essa linguinha. Tenho certeza absoluta. E pensar que você já estava indo deitar agora sem ver a linguinha. Chegamos na favela, gente. Nossa, eu tenho ela aqui para tirar foto com a Glock, mano. Você está vendo ele lombrado, gente? Você está ficando escutado também? É o jeito que ele dá ela aqui, mano. Não, mentira que os dois se juntaram num vídeo. Nossa, velho. O policial prendeu os dois caras. Só que um ele deu uma sarrada. É diferente. Que busca é essa, velho? Joga chebrequinha, velho. Os caras estão gravando espelado no sofá. Com certeza, várias chebrequinhas estão caindo para ele agora. Tudo no chão, assim, ó. Nossa, parece uma chuva. Olha. Por que, velho? O cara mostrando um pau para alguém, velho. Outro aqui. Eu ressanto para a toalha cair. Por que, velho? Aí eu vou pegar uma toalhinha e fazer um videozinho aqui. Nossa senhora, meu irmão. Ah, mano. Mas saiba que tem agente ressanto aí para a toalha cair. Caramba, tem que tomar cuidado aí. Ah, pegar elevador, gente. Pelo visto. Assassinos estão entrando dentro do elevador. Olha só. O homem entrou tranquilo dentro do elevador e foi atacado por um assassino que tentou e foi cair. Isso aí pode acontecer muito com você, gente. Então, quando você for entrar no elevador, caga na calça que aí ninguém vai se aproximar de você, mano. Não, velho. Ah, que raiva, mano. Caramba, filho. Meu Deus do céu. O cara derruba o negócio no chão. Depois a mulher entra no elevador com ele e ele fala... Hoje é dia a dia. Não é ser vídeo, galera. Deixa eu ficar pelado aqui com essa mina. Não dá, velho. Eu vou ver a última aqui, gente. A saideira, tá? Você que está ficando com o psicológico abalado não vai mais. Vai ser o a saideira agora. Vai ser o a saideira agora. Eu não sei se é só a impressão minha. É meio errado beijar a irmã. Não sei. É isso. A gente viu os caras héteros. Nos aventuramos nos héteros tops mais uma vez. Gostei do que vi hoje. Saí daqui satisfeito e feliz. Agora, gente, eu preciso... Ah, não. Policial, por favor. Nossa, velho. Eu vou ser preso por você, galera. Não, galera. Dá like. Dá like.